Eu gostaria que eu falo de Deus, olha Vem, eu vou prazer, me derrame esse grande Vem, na roda, vem, eu vou prazer Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia 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 Vem, na roda, vem, eu vou prazer Hoje em dia, hoje em dia Hoje em dia, hoje em dia Amém.